A única luz que pode iluminar o coração é a glória de Deus. Pense comigo a respeito disso, isso é pesado e é maravilhoso. Compare a luz física saindo daquelas lâmpadas lá em cima e passando pela janela. Luz física em relação com o corpo, com a luz espiritual, que não pode ser vista com os olhos humanos que há para iluminar o coração. Compare essas duas coisas comigo. Jesus fez essa comparação em Mateus 6, 22. Ele disse, os olhos são a lâmpada do corpo. Então, não, se os seus olhos forem bons, estão limpos, todo o teu corpo será preenchido de luz. O que ele quer dizer com isso? Ele quis dizer, no corpo humano não há nada que produza luz, nada, zero. Ela deve vir de fora. E os olhos são a lâmpada pela qual a luz entra no corpo, permitindo o corpo enxergar, se mover pela vida sem esbarrar na destruição. Agora, vamos ver o lado espiritual. É isso que Paulo está fazendo aqui. A luz espiritual. Não há nada que produza luz no coração humano. Ou o coração humano é iluminado de fora pela realidade espiritual chamada a glória de Deus, Deus, que um dia, de acordo com o Apocalipse, substituirá o sol e a lua ou escuridão. Você tem duas opções, o coração é feito luz com a glória de Deus vindo através dos olhos da fé ou escuridão, trevas. Não há uma outra opção. Porque a única luz pela qual o coração humano foi desenvolvido é a luz do conhecimento da glória de Deus. Eu citei o texto. Sabe de onde isso veio? Está em 2 Coríntios 4, versículo 6, que diz, vou ler de novo. O Deus que disse, deixa a luz brilhar sobre as trevas. Agora, isso é a luz física. Aqui, Paulo está fazendo essa comparação de novo. O Deus que disse, deixa a luz brilhar sobre as trevas. É aquele que tem. Agora ele muda. Aquele que tem se mostrado em nossos corações para dar o quê? A luz do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. A única luz para o coração é a luz do mundo. Quem é? Jesus. Eu sou a luz do mundo. A glória de Deus brilha na face de Jesus Cristo. Quando Cristo é contemplado e abraçado com os olhos da fé, raios de luz entram no coração e fazem as trevas fugirem e nos tornamos cheios de luz.